Hoje, quarta-feira, dia 10 de maio, acabou de sair para o telemóvel, para o celular, o jogo Heroes of Middle Earth, Heróis da Terra-Média. E vamos agora jogar o primeiro gameplay. Vamos ver como é que é este novo jogo de O Senhor dos Anéis. Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais um TT Games. Hoje estamos aqui para jogar o jogo que acabou de sair para o telemóvel, o jogo The Lord of the Rings Heroes of Middle Earth, Heróis da Terra-Média. O formato aqui do vídeo está um pouquinho diferente porque nós vamos estar a gravar, eu a jogar, então não vamos ter um vídeo assim com o cenário na mesa e tudo mais. Eu vou estar a jogar o jogo no telemóvel, vou fazer gravação de ecrã e vou estar a gravar com a webcam das minhas reações, para ver o que é que eu acho do jogo, quais as primeiras impressões. Vocês pedem muito aqui no canal vídeos sobre jogos, gameplays, mas infelizmente não há tempo para tudo. Eu, pessoalmente, adoro jogos relacionados com o universo de Tolkien, na verdade até já partei alguma vez aqui convosco, eu acho que foram os jogos inspirados nos filmes e não só, que me fizeram querer ler Tolkien. Porque quando eu vi os filmes, eu era criança, os filmes saíram, o primeiro filme saiu quando eu tinha 6 anos. Para mim a verdade sobre Tolkien era aquilo que estava nos filmes, não é? Eu não sabia que existiam livros. E depois, quando comecei a jogar os jogos, o Battle for Middle Earth, que é o meu jogo favorito, e depois também joguei os do The Towers e Return of the King, joguei também o Terceira Era, joguei também o jogo da Irmandade do Anel, que é este aqui, que não é inspirado nos filmes, ele é de 2003, este aqui, que tem o tom bombado, ele tem a floresta velha, então eu quando jogava estes jogos ficava muito curiosa porque haviam personagens, haviam lugares, haviam coisas que não estavam nos filmes, e eu questionava-me se estas coisas inventadas para o jogo eram mesmo inventadas ou existiam nos livros. Então foi aí que eu quis, de facto, começar a ler Tolkien. Eu gosto muito de jogar, mas lá está, infelizmente hoje em dia eu não tenho tempo para jogar. Uma pessoa trabalha, uma pessoa tem vida pessoal, uma pessoa tem o TT, eu não consigo fazer tudo, não consigo tirar tempo ao fim do dia para jogar. Eu gostava, mas não consigo. Em 2021 nós chegámos a trazer a análise do jogo Shadow of Mordor, Sombras de Mordor, com a ajuda do Rafael da página Oculus Nerd, ele tem também um canal do YouTube, onde ele faz gameplays, onde ele fala sobre jogos, aconselho-vos a passarem por lá, mas são vídeos que levam muita preparação e fazer um gameplay é algo que demanda consistência, não é? Nós não podemos começar a jogar um jogo agora e só trazer o próximo vídeo daqui a um mês. Então por isso é que nós também não trazemos muito conteúdo desse género para vocês, porque nós não temos tempo, nós não temos tempo. E eu fico com muita pena porque eu tenho jogos, eu tenho jogos quase todos do Senhor dos Anéis, inclusive eu também gosto muito de jogar Lord of Rings Online, Senhor dos Anéis Online, e também não jogo há quase um ano porque não tenho tempo. Mas agora com o anúncio deste novo jogo, não é? Deste jogo Heroes of Middle-Earth, eu pensei, não, o jogo vai sair e nós vamos falar sobre ele, vamos gravar gameplay, nem que sejam as primeiras impressões do jogo. Depois, também com a questão do vosso feedback, nós vamos ver o que é que vamos fazendo em relação à continuação do jogo. Eu não sei como é que é a história do jogo, não sei qual vai ser a história do jogo, eu sei que, pelo que o trailer nos mostrou, é encontrado um anel. Um novo anel do poder. O jogo é um RPG, é um jogo de estratégia, onde temos a luta por turnos, ou seja, nós lutamos com o nosso bonequinho, o nosso outro bonequinho luta, depois o inimigo luta contra nós, ele luta outra vez, nós lutamos. Pronto, aquele jogo por turnos, por rondas. Este jogo foi anunciado há cerca de um ano, ele teve um lançamento limitado em alguns países, e agora hoje saiu para todo o mundo, com exceção de alguns países onde nunca estreia nada. E aqui estamos, hoje no dia da estreia, eu estou muito ansiosa para gravar, porque eu nunca fiz um vídeo deste género, eu vou estar a gravar-me a jogar. Então, vamos ver o que é que sai daqui. Mas, antes de começarmos, antes de passarmos ao gameplay, vocês já sabem como é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal, e ativem também o sininho das notificações, para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do canal, e fazer parte da nossa membership. Ou então, deixarem aí em baixo um valor de mais a um obrigada. Este jogo é um jogo pela EA, pela Electronic Arts, eles já lançaram os jogos do Senhor dos Anéis, o Battle for Middleheart, o The Two Towers e o Return of the King, baseados nos filmes, também são da EA. E este jogo é gratuito, não é? Como é a maior parte dos jogos que nós temos para o telemóvel e para o celular, só que, se vocês quiserem aumentar e crescer no jogo... Então, o jogo saiu há pouquinho, ele saiu às 6 da tarde aqui em Portugal, e no Brasil seriam 2 da tarde. Então, vamos lá começar agora a jogar, eu já estou aqui a fazer o download, tenho aqui o telemóvel assim num pequeno tripé, e vamos lá aqui, então, começar, eu estou muito ansiosa. Ok, temos aqui o logo do jogo, Heroes of Middleheart, EA Games, EA Games, Capital Games, Middleheart Enterprises, e aqui, então, esta imagem do jogo, que já conhecíamos, temos aqui... Ok, ia dizer os personagens, mas foi rápido. Tínhamos ali o Aragorn, o Frodo, o Sam, o Gandalf a voar com o Witch King, então, vou só por aqui alguns dados, aceito tudo, aceito os cookies, aceito as condições todas. Ok, carregando. Bem, o jogo está em português, de Portugal, ok, temos aqui... Portugal não, do Brasil, Catecino, importante, vamos ver. Ok, temos um anel, um cidadão de luva, um anel com uma pedra azul, é um novo anel, então, não é um dos três anéis élticos. Temos um mago roxo, no símbolo de... Weathertop, a mão no sul, como do vento, do tempo, do vento. Temos ali o Frodo, ok, o Aragorn, então, temos Tad, então, isto será no início do Senhor dos Anéis, certo? Passo largo. Ok, então, isto está mesmo em PTBR. PTBR, exato. Eu não preciso escolher a língua, ele, por ser de Portugal, associou PTBR, não é? A gente é assim, não há PTB tem lado nenhum. Que nevo é esta? O topo do vento não costuma ficar assim. Disse o Passo largo ao Frodo, exato. Mary, Pippin, Sam, onde estão vocês? Passo largo, temos de encontrá-los. Ok, então, suponho que isto seja o início do Senhor dos Anéis. Os Nazgul estão chegando. Será que aquilo depois são o Nazgul? Temos de chegar ao topo, ok. Então, vamos lá, lutar. O Lugro Voraz. Você sente o poder emanando do seu anel. Ele lhe dá controle sobre as ações. Então, foi o Aragorn que encontrou o anel? Você sente uma vontade irresistível, disse, senhora, este ataque básico de Frodo. Ok, atacámos, tirámos muita vida, o Nazgul. Então, começamos logo o jogo assim a jogar, ok. Sobre cada unidade aliada e cada unidade inimiga, uma barra de vida mostra quanto dano elas podem receber antes de serem derrotadas. Ok. Abaixo da barra de vida está a barra de velocidade, que indica quanto tempo uma unidade tem até ao seu próximo turno. Ok. Então, temos vida e tempo. A rodada 1 concluída, ok. Vamos à parte 2, então. O Fera Negra. Então, aqui o Nazgul tem nome, ok. Faz sentido para os distinguirmos uns dos outros, não é? Ah, ele tirou muito pouca vida e nós tirámos muita a ele. Nossa, então, estes serão... Ok. Se não é uma catecina, mas é... Atacámos... É preciso ser vigor para habilitar habilidades especiais. Habilidade... Ataque com a habilidade queima as sombras do passo largo. Ok, então, quando temos assim habilidades especiais, temos estas... Não sei se é catecinos que se diz, mas temos estas... É a Arwen? Com o Mago... Rojo. O que? Ele tem um anel no dedo, não é? Porque vê-se um brilho. Ok. Então, voltamos para a cena do início. Nossa, eu não entendi nada. Carregando. É a Arendil, meu Deus! Não estava à espera. Ah, você acordou. Eu ouvi o seu anel do poder chamando. Eu sou a Arendil, um protetor da Terra-média. Não se preocupe, você está em segurança aqui no meu lar. Não há conexão, há conexão sim. Há muito tempo, invoquei a ajuda dos Valet para derrotar o grande inimigo dos elfos e dos homens. Porém, o preço era que eu jamais poderia retornar à Terra-média. Agora, o perigo chegou de uma nova forma. Histórias que precisam ser contadas estão se desfazendo. E uma figura disfarçada surgiu conectada a esse caos que será aquele mago roxo. Somente você e seu anel do poder podem corrigir estas fendas no tempo e restaurar a Terra-média. Fendas no tempo. Então temos aqui versões no tempo. Para começar, devemos falar sobre o seu vínculo com estes heróis no rumo do tempo. Os fragmentos destes heróis são como lembranças, fragmentos da Terra-média, que você pode reunir com o poder do seu anel. Com fragmentos suficientes, um herói pode ser invocado. Então, antes dele desaparecer, ele tem ali uma pedra verde. Será que é a Elefard? Porque numa das versões do Legendário, numa das versões da história da Elessar, a Elessar foi forjada em Gondolin, passou para Idril, não é? Que depois deu ao seu filho, a Arendil. E quando ele foi para Valinor, à procura de... Para pedir ajuda aos Valar, ele levou a pedra. E conta-se que quando o Olorinx Gandalf, quando ele veio para a Terra-média, na Terceira Era, ele trouxe a pedra consigo e entreboa a Galadriel. Que depois entregou a Ara agora, no Senhor dos Anéis. Será que é? Mas ela não tem as asas da águia. Mas é uma pedra verde, não sei. Ele tem aqui também umas asas, não é? Em homenagem ao seu pai, não é? E à sua mãe também. E temos aqui umas... Assim, um símbolo de umas nuvens e de umas ondas. E ele tem ali uma pedra, será? Assim ou não? Adorei. Então vamos lá, continuar com a história. Coleção, ok? O meu nome é Ringbearer66825. Depois espero que dê para tirar isto. Coleção, vamos lá. Vamos invocar o passe-lar. Qualquer que temos aqui, personagens. Alreda, Bolgue, Albarat. O Oblimestre. Alreda, não sei quem é. Mas pronto, vamos lá. Invocar o passe-lar. Usa o anel para invocar o passe-lar. Então nós temos o anel em nosso poder, não é? E ele tem poderes. Aqui o Aragorn. O misterioso líder dos Dunedain e dos Guardiões do Norte, passe-lar. É um atacante diversificado, excelente ao enfrentar orcas e proteger unidades aliadas. Ele luta bem com ali dois personagens. Um deles deve ser o Frodo. Pontos fortes, ataque, defesa, suporte e controle. Ele não tem muito controle, mas... Continuar. Agora traga o Frodo. Vamos invocar o Frodo. Estão querido. Quando era criança... Quando era criança. Quando era criança, Frodo sonhava com o mundo fora do condado. Agora, como portador do anel, ele parte para uma missão tão grande quanto a do seu tio Bilbo. Ok? Ele tem ali os pontos fortes todos centrados. Continuar. A música do jogo é aquela música assim... Típica do jogo fantasia, não é? Não é má. Tá bom. Vamos clicar ali na portinha. Adoramos portinhas. Há muitas histórias para corrigir neste livro, mas devemos voltar para onde eu encontrei você. É preciso garantir que Frodo sobreviva ao topo do vento. Então, vamos voltar para trás. Ok, vamos clicar ali no mapa que tem tipo um... No livro que tem um mapa da Terra-média. Campanha da Luz, Campanha das Sombras e Campanha da Guilda. Então, em muitos jogos de fantasia, não é? Nós começamos por jogar sempre com os bons e depois, quando chegamos ao fim ou quando atingimos um certo nível, podemos jogar com a Campanha do Mal. Então, aqui deve ser algo do género, porque temos ali a Campanha das Sombras, não é? E depois a da Guilda, que eu não sei o que será, mas pronto. Temos ali 297, serão níveis, não sei. E vamos lá. Batalha. Então, na missão temos estes prémios, podemos receber aquelas pedrinhas, pontos de XP, aqueles serão XP especial, não sei. E moedas, que temos ali em cima, as moedas, as pedrinhas e a energia que vamos gastando, não é? O que é este mapa aqui, o verde, não dá para clicar, mas deve ser um prémio especial. Então, vamos para o capítulo 1, Caminho para a Valfenda. Temos 27 missões, será? 27 níveis de dificuldade normal. Não dá para escolher a fácil. Talvez nas definições dá para mudar. Vamos lá. Batalha, vamos gastar 6 energias. O que são estas sombras? Perguntou Frodo. Orques. Eles estão longe de Mordor, o que os trouxe até aqui? Temos Orques aqui no cúmulo do tempo. Cúmulo do tempo, tupo do vento, cúmulo do tempo, toda bugada, tupo do vento. Fique por perto, prepare-se a arma. É que vocês sabem, com estas traduções todas, weather top. Já nem sei o que é que li aqui. Eu fico toda bugada com traduções e traduções. Seguinte. Vamos lá. Fique por perto, prepare-se a arma. Vamos lá. Vamos lutar. O Frodo e Passlach são prontos. Conforme reunir mais unidades, você terá mais opções para escolher na sua coleção. Ok. Quanto mais heróis vamos encontrando, mais depois podemos escolher. É óbvio. Temos ali o Aeldred, que não sei quem é. El Rohir, que é um dos irmãos da Arwen. O Elmer. E o Elothane, que é um homem de Rohan. Desperto, meio de fogo, oponentes. Vamos lá lutar. Temos aqui Capataz de Morda. Vamos com este ataque forte. Só assim para... Para lhe dar um Tau. Crítico. Matamos logo um Orgassi à primeira. Agora, o que é que é este símbolo aqui com a coroa? Vou clicar. Ainda há esperança. Sempre que passe largo, optei um crítico que consegue uma furtividade. Consegue furtividade por um turno ao aliado hobbit mais ferido que não tenha furtividade. Ok. Ok, vamos com este ataque. Ok. Bençãos e ruínas afetam os atributos de humanidade durante o combate. Mantenham pressionados os ícones sobre a cabeça da humanidade para saber mais. Bençãos e ícones sobre eles. Então, se ligarmos aqui... Ah. Ok, então ele tem a furtividade que o Aragorn nos deu por ter aquele poder. Bem, vamos atacar este aqui. Resmungão de Mordor. Eu adoro os nomes. E agora o Aragorn vai atacar e vai matá-lo também. Então, vamos lá. Temos mais inimigos. Concluída a rodada 1 de 2. Ok, vamos para a segunda. Engenheiro de Mordor. Ah, temos ali o Resmungão. Vamos atacar. E mais um Engenheiro. Easy. Vitória. Continuar. Subimos de nível. Nível 2 com o Anel com a Pedra Azul. Aumento da Energia da Guilda. Aumento da Energia. Desbloquei. Desbloqueamos o nível de transmissões. E ganhamos estes prêmios todos. Ok. Ok, vamos à parte 2. Então, vamos lá aqui para esta batalha. Que gasta, então, 6 de energia. Temos ali mais pontos. Uma pele. Mais prêmios. Uma pele. E uma poção. Mas vamos lá. Passo Largo. O que é isso? O inimigo chegou. Não tinha chegado já? Algumas das suas unidades são líderes naturais no campo de batalha. Elas têm uma habilidade adicional que ajuda outras unidades quando estiverem trabalhando juntas como uma unidade estratégica. A coroa sólida indica... O que você é à frente sem poder ler? Ok, então a coroa quer dizer que o Argon será o principal, penso eu. Que era isso que estava lá escrito. Temos de ter cuidado para não clicar. Foi sem querer. Temos aqui mais orques. Outro Engenheiro. Vamos lá. Com força. Pau. Agora com isto aqui. Esmulhão de Mordor. Pau. Olha não. Ah, ok. E outro Engenheiro. Vamos lá. Pau. Vamos à parte 2. Outro Resmulhão. Pau. Mas eles vão atacar um outro Resmulhão. Devia ter atacado outro que tem menos barra de tempo. Penso que deve dar para selecionar, já. Motivador de Mordor. É o quê? Um coach? Um coach. Ah, agora vai o Motivador atacar. Pois ele está a ler um livro. Não é o quê? Um coach. Meu Deus. Um coach. Seguinte. Aquela elfa, você conhece quem é? Pelos vistos, ela que está comandando os ataques. Então não era a Arwen? Pensava que era a Arwen. Eu conheço a senhora Arwen, mas ela está agindo como se fosse outra pessoa. Precisamos chegar à Valfenda antes que as forças inimigas retornem. Victory! Olha, ganhamos aquela pele. Uma pele. Uma ampula de vidro. Por Aule. Faltam ali os dois pontinhos no Aule. Trema. Por Aule ou Ferreiro. Você adquiriu materiais valiosos que podem ser usados para criar equipamentos. Vamos ver como isso aprimora uma das suas unidades. Como pode ver, cada unidade pode usar vários componentes de equipamento. Vamos começar com este aqui, ok? Primeiro devemos usar estes materiais para criar um componente de equipamento utilizável, porque são usados para este herói. Ok, então vamos usar a pele para criar cota de malha. Ok, criar. Vamos gastar moedas. Cada componente de equipamento concede benefícios específicos. Vamos equipá-lo no nosso herói. Então vamos equipar o Frodo com a cota de malha. Equipar. Excelente. Conforme continuam as suas aventuras, você vai obter mais materiais com poder maior. Volte para ver se já pode criar e equipar novos componentes de equipamento para a sua coleção. Vamos criar este aqui, o meu corrente com aquela medida. Ah, não dá, tem que ir ali para a portinha. Ok, puxado. Enquanto você corrigir as histórias corrompidas, eu estive coletando suprimentos para ajudar. Porém, a fim de manter um inventário constante, vou precisar de alguns dos recursos que você pode obter na loja. Então nós estamos com realidades alternativas. Isto levará você até a loja. É uma loja simples, mas contém muitas coisas para ajudar em sua jornada. Então vamos à loja. Este baú contém fragmentos de uma nova unidade para ajudar você nas campanhas. Baú da Eowyn. A senhora de Rohan ouviu o seu chamado e gostaria de lhe ajudar em sua jornada pela Terra-média. Nunca pensei que fôssemos aqui ajudar com a Eowyn. Ok, então estas pedrinhas, que temos 132, servem para desbloquear heróis. Será? Ok. Pacote do conteúdo. A senhora de Rohan. Ok, ela. Então isto é para desbloquear a Eowyn. Nunca pensei que fôssemos ter já a Eowyn aqui. Ali. O escrito do anel, a inscrição. A senhora Eowyn, comum. Bem bela. Ah, pois. Então aqui para termos joias temos de pagar. Nossa, o jogo é caro. Que horror. Não, eu sou pobre, eu lamento. Ah, melhor valor. 11 mil joias por 119 euros. Tá, não. Eu sou pobre. Então não vai acontecer. Vamos embora. Use seu anel para invocar a Eowyn. Invocar. Invocar. Uma ousada e valente escudeira de Rohan. Eowyn é uma lutadora defensiva altamente treinada que apoia e protege quem está ao seu lado na batalha. Bem, ela tem muito suporte, então é boa para dar suporte à equipa. E depois é fraquinha nas outras coisas. Ah, é ruim. Mas deve dar para melhorar, não é? Subir de nível. Subir de nível. Subir de nível. Aqui parte. Ocupamos com um colar, ok. Buscar. Não sei o que é que é buscar. Baú bônus. Resgatar. Abra o baú e obtenha um conjunto de fragmentos de unidade, ok? Ok. Tudo com um texto. Bem, vamos lá. Temos ali três poderes de L. Oficial de habilidades. Oficial de Edoras. Vamos ter o nível 10. Unidades do Rohan de equipa ganham 15%, mais de 15% de chance de crítico contra ajudas e contra ataques. Ok. Colpo defensivo ataca o alvo inimigo causando 80% de dano, 50% de chance em ganhar um acúmulo de defesa. Concede força por um turno para si e em uma unidade aliada aleatória. Ele era estas coisas, é chato. Mas tem que ser, não? E aqui temos o colarzinho. Ah, temos de criar. Ah, não podemos. Temos de ter aquela poção. Ok. Então vamos lá jogar, mas é. Você concluiu o objetivo diário. Estas tarefas diárias trazem várias recompensas. Objetivo, ok. Nível 4. Já temos estado no nível 5. Não é mesmo. Aumento da energia da guilda, ok, ok. 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 Concluir todos os objetivos diários traz ainda mais glória e recompensas para você. Então este também está pronto para resgatar. Ok. Subimos de nível outra vez. Ok. O Airen vai ter uma novidade para nós. Temos mais um... Admirável, você pregrediu na luta contra o caos e concluiu-se uma missão. Vamos dar uma olhadela. Uma olhada. Missões. Vamos missões agora. Eu reservei uma recompensa maior pela própria missão, quando todas as tarefas da missão forem concluídas. Escutar. Escutar. E... Equipar. Vamos lá. Vamos para... Vamos para... Atraso fatal. Precisamos nos apressar para Valfenda. O senhor Elrond precisa saber o que aconteceu com a senhora Arwen. Ok. Então a Arwen está possuída. Para eu que puder para acompanhar, diz o Frodo. Então temos ali os três. Eu quero atacar com a Eowyn. Ok. Temos ali a Eowyn, o Frodo e o Aragorn. Vamos lá. Então temos o Engenheiro de Mordor. Vamos atacar aqui este. Incursora das Terras Pardas. De... Uh... Então ela é da Dunland. É uma terra pardense. Tira um pouco a vida ela. Ela deve ser mais forte. A Eowyn vai atacá-la agora. Com isto vai matá-la. Toma! Vamos gastar os outros poderes para os mais fortes. Vamos atacar este aqui, que parece ser a barra do tanto mais pequena. Então deve estar... Toma! Ok. Ele vai atacar agora. Tira um bem pouca vida. Atacou o Frodo. Agora o Frodo vai atacar este. Ok. Devemos usar já o poder forte, não é? Ela vai usar este aqui. Só para ver se eu consigo matá-lo. Ah, é só isso. Ok. Onde vai estar? Eu não percebo nada disto. Do Género, eu só clico nas teclas e bora. I have no idea what I'm doing. Estas coisas de porcentagem de vida e de poder e de tira e põe... Esta teórica é muito chata. Olha ali a Arwen possuída. Você está fora de si, Arwen. Lute contra a escuridão. Eu sou parte da escuridão. Assim como você logo será. Nossa, ela está mesmo do lado negro da força. Vamos atacá-la. E é Iwin contra a Arwen. Frente a frente. Olha, agora o Aragorn vai lá matá-la também. Matou-a. Aqui em baixo vocês estão a ver. Temos ali alguém... Pessoas a comentar online durante o jogo, não é? E está ali uma dizer que o jogo já cresceu algumas vezes. Bem, para mim não cresceu, então... Bora lá. Pronto. O Aragorn mata todos assim. Pau, pau, pau. Victory. Três de perlinhas. Conseguimos tudo. Ok. Floresta. Então estamos a aproximar de... Nuri Vidal. Tem pouco abrigo ou defesas aqui, mas o fogo serve para ambos. Também é uma forma de dizer que estamos aqui, mas menos do que gritar. Você desbloqueou o jogo automático. Fique no botão auto em combate quando quiser descansar um pouco. Ah, eu não quero lutar todos bem sozinhos, não é? Eu gosto de lutar. Até parecemos nós a escolher os ataques e isso, não é? Então, olha, esta vai já tocar este aqui, que é dos poderosos. Ruins. E o Aragorn vai já matar. Não devia ter aproveitado o Aragorn aqui, ele consegue matar um sozinho, não é? Este é um saqueador das terras pardas. Então temos aqui terra pardense junto com orcos de morda. Ou então, talvez sejam de Saruman e eles é que não saibam, não é? Bem, vamos lá aqui concentrar-nos e ter decisões acertadas. Saudações, tenho uma novidade para mostrar, ok? Que novidade é? É, entendeu? Estivemos trabalhando muito, então esquece de perguntar o seu nome. Ok, podemos mudar de nome. Boa. Então, vamos por Inês... CT. Ok. Não dá? Ok, fica assim. Penso que depois deve dar para mudar de novo, não é? Bem, vamos lá o que interessa. Ok. Nesta área, eu preparei uma caixa de entrada para você. Afim de manter informações e anúncios, lembre-se de verificá-la regularmente, pois algumas correspondências incluem recompensas. Ok, vamos aqui às mensagens. Boas-vindas, pessoas fundadoras. Boas-vindas ao Lord of the Rings Heroes of Middlehurst. Junto-se a Frodo, Bolseiro, Ewing e mais personagens familiares em uma aventura épica pela Terra-média. Eu gosto de termos aqui Terra-média com o M minúsculo, eles sabem, e com o IFA, não é? Monta uma equipe de unidades fortes e lutas contra oponentes em batalhas lendárias de PvP e PvE. PvP é player vs player, jogador contra jogador. E PvE é player against environment, que é o jogador contra o jogo, não é? Não contra pessoas. Depende de você escolher usar o poder do novo anel para o bem ou sucumbir ao mal, ok? Temos aqui muitos prémios interessantes, uuuh, que podemos usar em roupas, não é? Escolher a mensagem, ok, escolher, pronto. Então. Bem-vindos, boas-vindas à Terra-média. Faça login por 7 dias para desbloquear o Goblin Mestre, ok? Tenho de vir durante 7 dias seguidos para ganhar estes prémios, ok? Hoje já ganhei este e no 7º dia será o Goblin Mestre, que é do... O rei dos Goblins, não é? No Hobbit. Ok, já temos a recompensa de hoje, daqui a 5 horas estamos mais. Bem, já que estamos aqui com o menu aberto, eu queria falar só um bocadinho dele, não é? Porque ele é bem semelhante àqueles menus que nós temos de jogos RPGs, porque ele é móvel e não só, não é? Temos ali o nosso bonequinho, que sou o Aragorn, no nível 7, com o meu nível. Temos ali coleção, loja, mensagens, temos ali o jogo principal, a parte das aventuras que ainda está bloqueada, a área não deve ser para jogarmos com outros jogadores e as guildas que devem ser para pertencermos a uma irmandade com outros jogadores, penso eu. Temos ali as recompensas diárias, ali daqui a 1h24 vamos ganhar mais recompensas. E temos os objetivos, que é aqueles diários e as missões que temos aqui. Uma bolinha vermelha, então vamos ver que missão é que temos. Vamos espirular agora no de nível. Já dá para pôr aqui mais coisas, não é? Mas ele já está equipado. Ok, vamos criar. Ah, não podemos. Então vamos equipar mais pessoas. Vamos agotar aqui este prémio, ótimo. Veja, esta unidade alcançou uma nova classe de equipamento. Então equipamos tudo da Eowyn e então ela... Alcançar novas classes de equipamento aumenta os atributos gerais da sua unidade e torna a sua sociedade muito mais poderosa. Ok, então nós como já completamos aquela rodinha toda, agora vamos subir um próximo nível para equipar os personagens. Ok, interessante. Vamos aqui agora ao Frodo. Pronto, acho que aqui está tudo, não é? Pronto, então aqui vamos passando de níveis, vamos ganhando itens que podemos depois juntar e criar equipamentos para que os nossos personagens fiquem mais protegidos ou que tenham melhores ataques e possam ir aumentando de nível. Bem, vamos ao jogo, não é? Ok, temos mais objetivos cumpridos, vamos lá. Um troll no tempo, ok, vamos encontrar trolls, boa. São trolls, é uma clareira na floresta, então são os trolls do Hobbit, não é? Vamos dar uma olhada, diz o passo claro. Então vamos nós os três. Ah não, temos mesmo trolls. Troll quebra rocha, troll burta monge. Então o Frodo vai aqui aos fraquinhos que ele é ruim. Com dor de mordor e nunca consegue matar pessoas. Olha, mas derrotou isto à primeira. Eu vencerei no final, mas há pouco nós tínhamos lá morto. Pronto, deve ser só nas rondas, não é? Aruen, querida, volte para mim e recusa as sombras que ser com você. Tipo, a Aruen está a ver o Aragorn ali com a Ewing, então está ali um clima tenso. Bora lá. Amor no tempo do caos. Parece o título de um livro... Não sei. Vamos lá. Precisamos chegar à Valdefenda. Você está no nosso caminho. Resista, Aruen. Mas a minha rainha quer o anel. Como posso negá-lo a ela? Rainha? O que é isto? Você pode e deve. Quem é a rainha? Eles não podem chegar à Valdefenda. Ok, temos aqui este mago que é aquele que fica roxo, não é? Eu me certificarei disso. Ok, estou a ficar curiosa com a história, não é? A vitória será nossa. Nós já vimos que isto é tudo uma invenção para o jogo. Que há um anel e que a Aruen está possuída. E há uma rainha e um algo sem cara como o Nazgo. Vamos aceitar só isso, que é tudo uma grande... Panifique, não é? E está tudo bem. Por Aulé, a classe de equipamento de frutos está quase completa. Então vamos equipá-la. Aqui eu lhe dei acesso direto às missões para encontrar componentes específicos. Ah, ok. Então era aquilo que tivemos a ver há bocado. Quando tiver alcançado 3 estrelas em qualquer missão, você pode usar o recurso de vitória automática para concluí-las e ganhar componentes rapidamente. Ou seja, se as batalhas onde nós vencemos com 3 estrelas, nós podemos voltar lá para ganhar componentes para criar os equipamentos. Entendi. Mas eu agora não quero... Ah, automaticamente. Ah, fantástico. Então nesse cara precisamos de lutar. Ele vai lá sozinho. Incrível. Não podemos... Ok. Então vamos aqui... Ok. É interessante. Estive ali a subir de nível de equipar o Frodo. Já subimos de nível também aqui no jogo. Acho que estamos no 9. Então vamos ao jogo. A última ponte é a ponte antes de chegarmos a Rivendell. Bora lá. Quão longe estamos de Valfenda? Agora chegamos ao rio Fonte Gris. Valfenda ainda está a dias de distância. Onde eles encontram aquela pedrinha deixada por Glorfindell. Qual é o outro rio que podemos ver lá ao longe? Esse é o Rui dos Águas, o Bruinen de Valfenda. Estou a gostar aqui dos nomes, não é? Então... Passo largo. Eu fui apunhalado. O que está acontecendo? A senhora Arwen não é assim. Ela está sob um encantamento. Sob um encantamento. Temos de agir rapidamente. O senhor Elrond pode curar a sua ferida. Isto está além das minhas habilidades. Ok. Então, isto será uma opção alternativa da história em que o Frodo, em vez de ser ferido pelo Witch King em Weathertop, ele é ferido aqui pela Arwen. Eu aumentei aqui a velocidade do jogo para que isto seja mais rápido, não é? Vamos lá. Olha o cheque onde as pessoas estão só a reclamar, não é? Vou ter aqui. Hello, I'm Portugal. Bem, vamos lá aqui. O 3 final. Ok, estamos quase a acabar esta jornada. Eu quero ver o que é que esta história... Onde é que esta história vai dar, não é? Antes de também terminarmos o vídeo. Arwen, você não é... Não é assim, outra vez. Você pode combater qualquer sombra que esteja sobre você. O anel será nosso. Eu preciso fazer isso. Eu. Eu. O drama, a tragédia. Arwen, luto contra isso. Eu acredito em você. Eu sou... Eu. Não me curvarei às sombras. Preciso alertar o meu pai. Algo sombrio, algo novo se aproxima. Então ela está já... Já lhe saiu o devaneio. Batalha no Pio Bruinen. Ok, vamos lá. Corram! O inimigo nos alcançou. O Rei Bruxo. O anel... Olha, o Rei Bruxo está... Está diferente. E mais Petro, não é? Vamos rápido pelo rio. Voltem, voltem para a terra de Mordor e parem-lhe de me perseguir. Então, mas o fruto tem um anel e há outro anel, pois é isso. Ok. Volte, volte. Vamos levar você até Mordor. O anel, o anel! Você não terá nem o anel, nem a mim. Ok, temos aqui o Gnasgo. Olha, o Elrond. Voltem para Mordor, seres das sombras. Então, temos o Elrond a lutar connosco. Ok, então agora o Aragorn. O Rei Bruxo, que é o Lameia do Lerse, que deve ser o Camus. O Lugo de Voraz. O Solista, das sombras. E o Fera Negra. Olha, o Aragorn vai já aqui com este poder forte ao Witch King. E já foi. O Frodo vai atacar o Solista das sombras. Opa. Olha, o Elrond vai já usar aqui o poder do anelzinho dele. É para curar, ok. Foi inútil, então. O Vilha, não é? Então, o Frodo vai já atacar este. Não, o Elrond é ruim. Ok. Venha, rápido. Precisamos levar o Frodo até a Valfenda para que eu possa curar esta ferida. Ferimentos podem curar com o tempo, mas todos servirão a mim no final. Subimos a nível. Nível 10. Saudações, tenho uma novidade. Guildas. Agora que você é forte o suficiente, devo dizer que também encontrei mais pessoas portando anéis. Esta porta permitirá que você se conecte com mais pessoas portando anéis, formando guildas para trabalharem juntas e impedirem que o caos se espalhe mais na Terra Média. Você pode entrar em uma guilda existente e depois de aumentar ainda mais o seu poder, pode criar a sua. Ok. Terra Sud-Oeste, Sociedade do Anel, Númenor, Blood of Dragons. Sociedade do Anel Brasil. Já tem muitos jogadores, olhem. Para que eles sejam jogadores, não sei. Mas pronto, eu agora não quero jogar com outras pessoas, vamos continuar a nossa história, não é? A recompensa. Vamos aumentar aqui os heróis. Então, já tive aqui a aumentar de nível o Frodo, o Aragorn, a Eowyn e equipá-los também. Já aumentamos também as classes. Então... Ai, mas eu não quero modos difíceis. Ao concluir um título da campanha, você pode jogar estas missões novamente. Cada vitória garante a contenção da corrupção. E podemos ganhar um herói? As missões serão mais difíceis, mas você obterá fragmentos de personagens exclusivos. Com fragmentos suficientes, seus heróis irão lutar em futuras batalhas. Ah, mas vamos lutar difícil. Podemos ganhar aquele herói, é isso? Quem é que é ele? É o Eothane. É um íntegrande leal da guarda pessoal de Eomer. Ele é o primeiro a avançar em batalha e a sua bravura inspira unidades aliadas. Ok, vamos lá então. Vamos lá ao automático. Vou pôr isto automático e este vai sozinho. Ok, então já temos o Eothane. O Eothane. Ok, boa. Pronto, então já temos mais um herói. Invocar. Eothane é o integrante leal da guarda pessoal de Eomer. Ele é o primeiro a avançar em batalhas e a sua bravura inspira unidades aliadas. Ok, vamos equipar então. Já dá para subir de nível para 11. Vamos à campanha fácil. Aqui. Defendendo Valfenda. Bora. Elrond. O anel, o que devemos fazer com o anel, o mais ínfimo dos anéis, a ninharia que Sauron cobiça. Essa é a perdição que devemos considerar. Seguindo. Traga o anel, Frodo. Agora chegou. Ah, isto é uma espécie de conselho de Elrond assim. Contempla a ruína de Isildur. Galadriel, o que você está fazendo? Então temos aqui a... Nossa, aí está. Também está possuída. No lugar do Senhor Escuro, eu serei rainha. E não serei sombria. E sim, bela e terrível como amanhã. E a noite. Está toda possuída também. Meu Deus, que história é esta? Todos deverão me amar e se desesperar. Oh my God. Então temos a Galadriel, a Arwen está possuída e a Galadriel também está possuída. E ela quer ser a Senhora do Escuro. Meu Deus. Vamos lutar contra o pessoal de Lorien. Está tudo possuído. Agora lá. Ok, temos aqui mais elfos. Estudiosos da floresta. Atiradores da floresta. Guardiã da floresta. E outra guardiã. Esta vai dar força à equipa. E agora o ar. O ar agora não vai lá. Um. Um. Vamos para a família assassina. Meu Deus, isto está muito dark. Galadriel, você está fora de si. Não, Elrond. Toda a Terra-média se curvará a mim. Que loucura dominou você. O sangue do nosso povo está em suas mãos. Para que isso índio? Uma nova era começou, Elrond. E comandarei este mundo conforme eu desejar. Vamos lutar com o Elrond também, então. Vamos lutar com a Galadriel, então. Vamos matá-la. Está... Está pesado disto. Ainda não vamos lutar agora com ela, porque eu existo, então. Una-se a mim, criança. E a glória dos elfos nunca desaparecerá. Quem será este? Duelista de ofenda. Saia da minha cabeça. Não consigo resistir. Sim, minha rainha. Então ela está a controlar as mentes dos outros, ok. Ela convence os outros à sua vontade rapidamente. Como podemos parar tal poder? Ok, então eu vou avançar estas jogadas para a frente, porque está interessante. Mas eu quero ver a história. Então eu vou lutar e depois... Já conversamos. Olha, agora temos aqui o Elrond rir. Pai, os elfos de Lorraine perderam a razão. Apontaram as armas para nós. O mal os consumiu. Mas onde está seu irmão? Você deve impedir o ataque antes que a corrupção de Galadriel se espalhe. Eu o encontraria e faremos isso. Então eles vão à procura do... Galadriel. A Arwen me avisou sobre isso. Mas está maluquinha, né? Ok, vamos jogar com... Com o Elrond rir. Olá, irmão. Fico feliz em ver que você não caiu sob esta sombra. Rápido. Precisamos defender a cidade e nos regrupar com o pai. Não mataremos nossa família. Então imobilize-os. Talvez eu possa encontrar uma maneira de tratá-los. Olhem, vemos aqui o... Será o Sam? Suporte de Valfenda. Orques grandes romperam os portões. Eles têm a marca da mão branca. Porque Lorraine se uniria com essas esferas. Sam, nunca pensei que Elves e Orques trabalhariam juntos. Se não tivesse visto com meus próprios olhos. Eles não parecem Orques comuns. Parecem fortes e astutos. Se bem que o Sam não deve ser nada... Forte, né? Mas pronto, é uma ajuda. Nossa, estes Orques são... Estes Urucais são grandes. Temos o Brutamonso, o Soldado... Então, olha. Vamos-lhe com tudo agora. Olha o ataque dos amigos. Vamos usar este aqui do Sam. Não, não faz nada. Este ar agora não é bom. Este ar agora não é bom. Não mata o Sam, deixa-me em paz. Boa. Vai. Isso. Vai, consegues. Você consegues, Reira. Toma com a enxadinha. Aqui o Sam tem uma enxada. O avô vinho. Bem. Vamos continuar. Quando houver updates. Eu já venho cá. Vocês podem ver aqui o jogo. Ele está com diversos ambientes de Rivendell, né? O que é interessante. Vamos mudando ao longo da... Enquanto percorremos os... Os caminhos... Da última casa hospitaleira. E viajar com o Sr. Frodo é muito mais interessante do que eu pensava. Nosso caminho terá muitas surpresas para nós. Figura disfarçada. Galadriel, espere. O que você está fazendo aqui? A tempestade começou. Você não nos pode ter Aragorn, filho de Arathorn. Não é, eu quero lutar com ele. Bem, vocês já... Não sei se já repararam, mas os heróis... Os vilões estão a ficar mais difíceis de matar. E agora temos aqui Urukais. Com elfos misturados. Vocês podem ver agora aqui. Tiramos pouca vida, né? E eles estão... Estão a bocado quase com mim. Iam-me matando aqui o... Eu tenho. Suas forças foram derrotadas em Valdefenda. Seu objetivo será impedido, qualquer que seja. O que isso importa? Esta forma da Terra-média é insignificante diante do meu caos. Agora Galadriel. Venha Galadriel. Você é necessário em outro lugar. Vou-me desejar. Então, mas o que é que se passa aqui? Quero lutar com ela. Bem, faltam-nos mais dois níveis para... Suponho que neste aqui seja a luta com ela, né? Então, bora lá. Já volto quando estivemos no último. Desapareceram. O que quiseram dizer com esta forma da Terra-média? Não sei. Mas parece que você já viu aquela figura disfarçada antes. Será? Sim, mas foram para a floresta. Vamos pegá-las. Eu estou a elas agora com para a floresta. Então, vamos agora para o último nível. E o Elrond disse que a Galadriel escapou. E temos uma figura estranha que estava com ela. Que é aquele... Má... Russo. O Elrond diz... Na hora certa as encontraremos. Por enquanto a luta continua no Bruinan. Então vamos só ver como é que é esta última luta. E depois já terminamos aqui estas primeiras impressões do jogo. Mas eu queria saber mais um pouco da história. Mas eu já estou a jogar há quase duas horas. Já me dói. A vista. Terminou. Valdefenda está segura. Mas não há sinal de Galadriel ou sua companhia. Então devemos nos preparar para a guerra. Então vamos ser... Elvos contra Elvos. Elvos do lado dos Orques. Vamos lá. Então aqui vamos andar pelas florestas. Ok. Então pronto. Isto fica para depois. Olha, vou só aqui ver esta guilda dos lusitanos que são os portugueses. Cristiano Ronaldo número 1. What a... What? Tem 33 pessoas então que vai entrar. Olha. Já agora vamos apresentar aqui também a guilda. Estar em uma guilda forte oferece muitas vantagens. Por exemplo, há oponentes e tarefas que requerem mais de uma pessoa para serem concluídas. Além disso, uma das suas unidades pode ser compartilhada entre integrantes da sua guilda para ajudar nas lutas em alguns conflitos. Não temos aqui o pessoal. Agora que você atribuiu uma unidade, vamos entrar em uma batalha de campanha na guilda. Ok. Jogar. Ah, ok. Campanha da guilda. Escolha uma unidade da guilda para se juntar a você em combate. Cada unidade precisa descansar após o uso e não estará pronta para outra batalha imediatamente. Além de usar uma unidade da guilda, todas as unidades da sua coleção podem ser usadas nesta campanha. Não importa se elas são da luz ou sombras. Ah, então aqui escolhemos tipo o nosso herói preferido para voltar, ok. Trabalhar bem com outras pessoas é a marca registrada de uma boa liderança. Lembre-se de usar, lembre-se sempre de usar todos os recursos disponíveis. Vamos com o War agora, que ele é o melhorzinho, não é? Vou jogar com o cidadão desta pessoa. Ah, ok. Claro, ok. Quero juntar pessoas. Ah, mas estamos em Rohan. Vou lutar contra a infantaria leve de Gondor. Meu, nós estamos só a lutar contra pessoas boas. Supostamente vão ser boas. Ah, mas são bem-se fraquinhos, então. Mas que giro o cenário. O Rohan está muito bonito. Eu disse que não queria vir a lutar com as guildas, mas estou aqui, não é? Moedas da guildas são utilizadas em compras de itens dos suprimentos. Consiga mais participando em atividades da guildas. Ok. Uh, temos o Gluck invocado. O Gluck é um Urukai Saruman, daqueles que capturam o Merry Pippin. Capitão dos Urukai e um ser da mão branca. O Gluck comanda os exércitos de Isengard com ameaças, craze e asso frio. Todos se curvarão a Saruman. Adoro que ele está logo para subir tudo de nível. Olha só. Chegou agora e já vai para o nível 12. Subimos já de classe. Nossa. Então, acho que vamos ficar por aqui hoje, pessoal. Já jogámos muito e a história ainda tem muito para contar, não é? Então, eu vou deixar o jogo por aqui e logo vemos se vale a pena continuar ou no gameplay. O que é que vocês acham? Digam aí nos comentários se gostariam de ver mais do jogo. Se querem saber mais sobre esta história maluca com uma Galadriel possuída e com uma Arwen possuída e um Max de roxo e um Elf Salutar com o Orox, com o Urubus e com Orques. Não sei. Eu quero saber o vosso feedback. Ele é sempre muito, muito importante. E então, pessoal. O que é que acharam deste gameplay? O que é que acharam desta história maluca? Eu não sei. Considerações assim gerais, eu estou muito contente por termos um novo jogo. Eu gostei do jogo em si. Em relação à dinâmica não há muito a dizer. Ele é aquele jogo típico de turnos, não é? De estratégia, onde vamos lutando com os inimigos. Eles vão ficando mais fortes. Nós temos depois de aprimorar, melhorar os equipamentos, subir de nível. Então, não há muito a dizer quanto a isso. Em relação à história, eu não sei porque é que fazem tantas estas invenções. Porque é que os Elfos estão possuídos. Quer dizer, nós também não sabemos, não é? Isso ainda vai ser explicado. Mas ser a Arwen do Dark Side of the Force, a Galadriel do Dark Side. Os Elfos lutarem com os Urocos do mesmo lado. Um does not compute. Mas vamos assumir e vamos ver onde é que esta história nos leva. Qual é que será a origem do mal? Quem é este mago que está encapuzado? Será o Saruman? Será outro... Isso está que eles inventaram? Não sabemos. Vamos ver. E que anel é este do poder que existe também aqui, não é? Também quero destacar aqui que eu acho que o jogo não gasta muito a bateria. Porque ele gastou-me cerca de 30%. Eu tinha a bateria completa. E eu também estava a fazer gravação de ecrã. Então, tinha o jogo a rodar. E tinha a gravação de ecrã também a trabalhar no telemóvel. Então, eu acho que não foi mal. Para duas horas seguidas, eu acho que está bom. Como podem ver, o jogo também é vasto em personagens. Ou seja, nós não temos aquele Uruk, que é igual a todos os Uruks. Uruks que juntam connosco. Claro que há uns que repetem. Mas temos diversos tipos de Uruks. Diversos tipos de Elfos. Diversos tipos de Terrapardenses, como vimos. E temos também diversidade dentro dos próprios povos da Terra-média. O que eu acho incrível. Em relação ao jogo em si, em relação à história, pronto. Ela é praticamente inventada. Temos só os personagens da Terra-média, não é? Isto será uma versão alternativa do Senhor dos Anéis. Porque, pelo que o Earendil nos estava a dizer, eles estão a tentar corrigir a história. E eu achei incrível termos o Earendil a contarmos a história do jogo. Isso eu acho fantástico. Eu acho que foi uma ótima inserção. Em relação à música do jogo, eu achei uma música típica de jogo de batalha. Então, é normal. É normal só. Mas eu estou entusiasmada e vou continuar a jogar. Por isso, pessoal, não se esqueçam. Deixem like no vídeo. Quero que comentem aí embaixo o que é que vocês acharam deste jogo. Se jogaram, se ainda vão jogar, se ficaram desanimados com a história, se ficaram curiosos com a história e querem ver o que é que eles vão inventar mais. Digam tudo aí em baixo nos comentários. Não se esqueçam também se podem tornar membros aqui do canal e deixar aqui em baixo um valeu demais ou um obrigada. Também nos podem ajudar seguindo-nos pelas nossas redes sociais e seguindo também o nosso site. Também podem comprar livros através dos nossos links da Amazon ou através da nossa página do Submarino. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos-nos no próximo e um grande beijinho. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus